É preciso um grande projeto de educação na região, pois entendemos ser esse o caminho para o futuro, um futuro sem desigualdade, onde a mulher seja mais respeitada e valorizada. Se a mulher é maioria na sociedade, por que ainda é minoria na política? No PR, a mulher tem voz, a mulher tem vez. Seja candidata, feliz seu PR! Partido da República, para reconectar a política com o Brasil. Partido da República, para reconectar a política com o Brasil.